Tempo Besic, Presidente da República Indonésia, Zoko Widodo, se mais visita a Timor-Leste. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longinus Guterres Lopes, informa idanei que foi em relação ao encontro regular do Presidente da República, Juzera Muzorta e Palacio Presidencial Nicolau Lobato Dili, sexta-feira, semananei, líder máximo organ legislativo nejatete, Presidente da República Indonésia, Zoko Widodo, se mais visita a Timor-Leste, ou de sai convidados especial e comemoração, loro restauração, independência timor-leste nyan e fulan maiutinan rihurrua Ronulu Resintolu. Tamba idanei, forma diplomacia parlamentar nebe Parlamento Nacional Realiza, Odebele Hameting, no apoio politica estadunian, liuhu si relasaun bilateral. Euan-eu-semano. Euan-semano. 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 Como você acompanha, visita o dia, depois errei em silêncio, simo de levas em português. O dia, me parece que se já visita essa reciprocidade, tudo amalada, se ficou de pé, ele, 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 ele. O dia, me parece que se já visita o dia, depois errei em silêncio, simo de levas em silêncio, simo de levas em silêncio, simo de levas em silêncio. E aí